Fala galera, boa noite já né, tô aqui mais uma vez no Uber trabalhando e em uma das minhas corridas eu tive o prazer de encontrar a menina Alana, a garota Alana, a garota sonhadora aqui de Maringá, ela está com a mãe dela, está trabalhando e a Alana gente, ela tem um sonho, a Alana sonha em ser modelo e ela estuda em uma escola aqui de Maringá, lógico que eu não posso falar o nome e ela paga essa mensalidade e sabe como que ela paga essa mensalidade? Ela paga trabalhando, vendendo essas pulseiras, ó, tá vendo? Essas pulseiras muito bonitas, tá bom? Eu encontrei ela aqui, fiz corrida, pulseira muito bonita, pulseira de qualidade, tá? É bem baratinho mesmo, eu tô passando porque eu vou divulgar isso aqui no meu canal, aí vocês veem, caso vocês encontram ela com a mãe dela vendendo isso no seu estabelecimento, cara, compre, compre pra ajudar a Alana a realizar o sonho de ser modelo, beleza? Ela vai falar aqui como você pode achar ela, o telefone dela de contato e o Instagram e aí eu vou postar esse vídeo, você vê, compartilha, ela também vai compartilhar o vídeo e vamos dar uma força pra Alana, não é todo dia que a gente vê uma menina assim, de 11 anos, né Alana? É, 11 anos, trabalhando, lutando e correndo atrás dos seus sonhos, porque tem barbado, muitas pessoas, homens barbados, pessoas formadas que não correm atrás dos seus sonhos, não tem coragem de estar essas horas aqui, ó, quase 9, 10 horas da noite, trabalhando, correndo atrás dos seus sonhos e tá aqui um exemplo pra mim e pra você que tá aí, não é verdade? Alana, deixa aí Alana, fala com o pessoal O número da minha mãe, se vocês quiserem entrar em contato é 998-78-4557 e também eu tenho o Instagram pra quem quiser me seguir lá, Alana Ponciano Beleza galera, ó, ela tá aqui, ela sai de Floriano, sai de Floriano pra vir vender essas pulseiras aqui em Maringá buscando o sonho de ser modelo, vamos de verdade assim, de verdade mesmo eu fiz a corrida aqui, nem vou cobrar a corrida, vai ser a minha contribuição pra elas, beleza? Então ajude a Alana, caso você encontre ela ou você entra em contato com ela pelas redes sociais pelo telefone e pelo Instagram, de verdade mesmo, vamos dar essa força pra ela, beleza? A Alana é uma garota muito especial e eu tô nessa com ela, beleza galera? Conto com vocês, um abraço, de coração mesmo, um abraço, valeu! Obrigada gente, tchau! Tchau galera! Tchau galera!